Pois é, e por que a Receita Federal tem tanto interesse em conhecer todos os envolvidos na importação a ponto de obrigar a vinculação e a aparição na negociação, na comunicação, sistemas, documentos comerciais, aduaneiros e fiscais? Por que essa necessidade de conhecer todos esses envolvidos, já que no mercado nacional não existe isso, nenhum paralelo? Veja, desde 2011, com a Iene 1169, que a gente tinha fatídica em fazer essas investigações de fraude, agora a gente mudou para 1986 de 2020. A gente tem, na verdade, se eu voltar um pouco mais, eu tenho Ienes anteriores, mas a 1169 ficou a mais conhecida. A gente tem uma percepção da questão da arrecadação, num primeiro momento. Então, havia, quando você coloca uma interposta pessoa, você consegue diminuir o volume de arrecadação tributária. Então, uma preocupação da Receita Federal era muito com o IPI e daí também com alguns tributos monofásicos, como o PIS e COFINS. Então, existia uma preocupação dela de garantir que não houvesse uma redução da arrecadação tributária por meio dessas estruturas de triangulação operacional. Além disso, a gente tem a situação de empresas que tiveram a sua habilitação de operação no radar, suspensas, indeferidas, canceladas, caçadas, enfim, que foram expurgadas do comércio exterior, que não poderiam atuar no comércio exterior, ou que sequer, às vezes, pediram para a Receita para atuar no comércio exterior, se utilizavam desse mecanismo como um atalho. Porque para obter, principalmente anteriormente, determinados níveis de habilitação, que a gente tinha habilitação ordinária, depois é ilimitada, dependendo do volume de operação que essa pessoa quisesse fazer, era muito complicado. E aí a gente caía assim, ah, a pessoa não está com a contabilidade em dia, os recursos dela não têm uma origem, não conseguem comprovar de onde veio, ela não conseguia tirar radar. Então, ela usava isso como uma forma de conseguir fazer a operação dela rapidamente, sem ter que esperar, porque, não sei se você lembra, a gente demorava, às vezes, nove, dez meses para conseguir um radar para o cliente. Até para exportação. É, era assim, um negócio absurdo, o processo era muito lento. Então, o mundo dos negócios não conseguia esperar. E aí a Receita Federal viu que a gente tinha um problema nisso. Com o avançar do tempo, a gente começou a ter crimes de colarinho branco que foram se concentrando no comércio exterior. Tanto é que a gente teve, para serviços, também o surgimento do Cisco Serve, para tentar controlar um pouco de lavagem de dinheiro. No comércio exterior de mercadorias, a gente passou a ter um controle aduaneiro maior. Então, a Receita quer saber quem importa, por quem importa e para quem vai vender. E é por isso que você tem que fazer toda essa vinculação. E aí começa como você bem colocou. Não é só no momento do registro da DI. Começa lá na negociação. Então, você já está negociando com uma terceira parte, qual que é a sua relação com essa terceira parte? Por que ela está no meio da história? Você tem que explicar. E a Receita costuma cobrar esses e-mails de negociação e é bem complicado, porque, às vezes, os clientes não têm nada. Eles se atualizaram. Eles se atualizaram. Eu tenho muitos clientes pequenos que negociam pelo WeChat. Então, nas intimações já vem comunicação por e-mail, por WeChat, pelo WhatsApp, pelo Skype. Até áudio. Até áudio. E a gente já organiza. Cara, eu oriento assim, conversa pelo WeChat, faz o que você quiser, mas formaliza no e-mail, no e-mail empresarial, manda, pede para responder e salva isso. Isso é documentação. Não lembro o nome da Iene, recente, que disse que isso faz parte do conjunto de documentos a serem apresentados no curso do Espaço do Aneiro, entre eles, comunicações e uma série de coisas. Eu falei, ó, não tem ninguém aí achando que isso não é necessário, porque, fazer um parêntese aqui para a gente fechar um looping, está todo mundo achando que com um novo processo de importação, com a celeridade dos processos, essas questões vão ficar no passado. Não, elas não vão ficar no passado. Pelo contrário. Elas vão fazer parte, elas vão fazer parte cada vez mais do nosso dia a dia. Olhando para o empresário, o nosso papel, o meu e o seu, é educá-los, é dizer assim, ó, a gente vê isso acontecer. Eu estou aqui na ponta. A Eugênia está ali também na ponta e numa situação que, às vezes, quando chega na mão dela, é tentar minimizar o dano. Se ele não te ouviu lá atrás, você vai tentar minimizar o dano, mas o dano está feito. O cristal quebrou. O que a gente tem que fazer? Cara, você precisa seguir isso aqui. Isso é muito chato. Beleza, bota alguém para fazer. Mas tem que fazer. Confia no processo. Ou então, o crente diz assim, mas eu faço isso há 20, 30, 40 anos e nunca receita federal. Já tive canal vermelho, já tive fiscalização e nunca ninguém viu. Bom, a receita é um ser vivo, ela vem evoluindo. Antes ela não via, ela não olhava, ela não se atentava. Hoje ela olha. E uma coisa que a gente sempre... Eu sempre oriento a mesma coisa que você comentou. Fala da forma que você quiser. Se quiser mandar sinal de fumaça para o teu exportador. Eu não me interesso como você vai negociar com o cara. Mas você tem que formalizar no e-mail corporativo. Não me venha com... E no seu e-mail, da sua empresa. Se você tem cinco empresas, não formaliza no e-mail da empresa que não vai importar. Formaliza no e-mail da empresa que vai registrar a DI. Vai fechar o câmbio. E vai fechar o câmbio. Também não manda o câmbio pela conta da outra empresa. A gente pode, enfim, abrir tantas gavetas aqui. Mas é uma questão de educação. E hoje, como está muito em voga com o OEA, enfim, com o acordo de facilitação do comércio, vieram todas as alternativas de compliance. O que é o compliance em termos simples? É você ter a organização do teu negócio e ter os registros feitos da forma adequada. Essa questão de dizer que as negociações são uma coisa recente, na verdade, se eu for pegar a legislação federal, desde sempre eu tinha que ter o registro. Vou errar aqui sem olhar. Mas, se eu não me engano, o artigo 18 do Regulamento do Anelo prevê esse tipo de documento de negociação. E o artigo 18 está reportando normas de 1960 a 1970 que já diziam que a negociação tinha que ser registrada. Então, veja, apesar de a gente ter toda uma normativa, uma legislação arcaica federal, porque a gente vive de iênebre, a gente não tem lei federal nova, a gente trabalha com legislação anterior à Constituição, eles já previam que a negociação tinha que ser registrada. Na verdade... Acertei mesmo. O artigo 18, parágrafo primeiro. Fala aqui, correspondência comercial, documentos de negociação, cotação de preços e tudo mais. Não tem nada novo aí. O Regulamento do Anelo é de 2009, que era o de 1995. Então, não tem nada novo. Tem, não tem nada novo. Deu tempo, gente. Mais de 10 anos. Deu tempo de você se atualizar. E o mais interessante, se você pegar no final do artigo 18 ali do CAPT, o que ele vai dizer? Que tem uma lei de 2003. Artigo 70, que era o de 10.8.3.3. Isso aí. Exatamente. Ou seja, o Regulamento do Anelo é de 2009. Mas a lei que foi buscar isso é de 2003. Então, meu amigo, não dá para você dizer que você não tinha que ter o registro da negociação. O fato de a receita não te cobrar, não significa que você não tenha que ter. E é um negócio assim, é um hábito. Assim como comer saudável é um hábito, que você tem que adquirir por repetição, cuidar da documentação é um hábito. Se você não está habituado, coloca alguém para fazer, faz um procedimento interno, treina a sua equipe, utiliza ferramentas, tem sistema hoje que ajuda, facilita muito para isso. Cria padrões. No começo é difícil usar, mas depois esse hábito você não consegue nem se livrar mais dele. Você fica chato porque é tudo registrado.